Música E aí Calim, você é homem de coragem viu Calim O touro tava com uma vaca ali no cio Passou a noite uns urros, uns bufados aí E hoje a gente vai trabalhar com ele aí Sim, fato que touro é touro né Touro é touro Por mais manso que seja né Mas é um bicho que a gente tem que respeitar Pode ser que eu vá muito bem É O bicho tá Morado, morado Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 Tore negocuí Tirado da vaca, viu? Tirado da vaca, viu? Nossa, minha merda! Por daí Já, né? Já, né? Já, né? E o touro é esse aqui, ó E gente da nossa família, viu? Filho da minha mãe E ligito Vou pegar o touro pra trabalhar Touro manso, confiando e só puxando o touro Porque se não puder puxar touro Dando as costas pra ele Entendeu? Se não puder puxar um touro, dando as costas pra ele Nunca! Deve sempre se manter Se manter na expectativa, sabe? Não pode baixar a guarda Porque touro é touro É isso O touro pegou ele por trás Passou 24 horas a copa De manhã De manhã De manhã De manhã A força dele é É diferente É diferente A gente brinca com os outros animais tudo, hein? Mas a gente não estressa direitinho Tudo que tem aí Só por trabalho mesmo Brincadeira A gente respeita A gente não cuida direitinho É É Continuar o serviço ali, né? É isso aí pessoal Curtam aí, se inscrevam em nosso canal Compartilhem com os amigos Deixe seu comentário Deixe seu comentário Nos siga nas redes sociais De noite De noite Ajeita aí Valeu, um abraço Valeu, um abraço Tchau